Bora lá rapaziada, acabei aqui no modo zone de conflito, mapinha diesel, hoje a gente vai estar testando a PDW na ranking do multijogador Cara, essa arma ela tomou um buff na sezão passada e nesta sezão ela tomou um nerf Então hoje eu vou estar testando ela, vamos ver se ela tá realmente boa, se tá usável Vou estar utilizando a minha skinzinha de carmesim real, gosto bastante dessa skin épica No final do vídeo, como sempre, mostrando a classe dessa arma que eu vou estar utilizando nessa gameplay E dando a minha opinião, certo? Caraca mano, cara, eu tenho o modo zone de conflito Olha isso Cara, como que é inacreditável que eu consigo morrer Ai, é isso, velho Cara, muito da hard Enemie down I'm gonna contact with enemy Hard point is ours Hostile hunter killed Reloading Reloading Ah, mentira, o cara foi de canivete Ah, mentira, o cara foi de canivete Capture o objetivo Capture o objetivo Enemie in sight Hard point is locked down Cover me Hard point is locked down Every defense has a weak point Hard point contested I'm taking over Target down Target Hard point lost Enemy UAV spotted No No Não O que é isso? Caraca mano, eu acabei com a munição da arma. Acabei com a munição da arma. Eu 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 acabei com a munição da arma. caraca mano ganha uma partida mano que partida brabo GG de PDW caiu no mapinha bem grande a rapaziada pra falar a verdade eu gostaria de ficar isso no mapinha pequeno pra mim tá rushando com essa PDW mas essa MP é uma arma assim mais pra rush tá ligado mas deu pra jogar bem fiz algumas da longa distância porém é uma arma pra curta e média distância é uma arma usável ela não está no meta mas foi daorinha jogar com ela caraca eu apontei bastante aqui deixa eu ver quantas que eu fiz acho que eu fiz 23 skills tô quase chegando aqui no grão S3 pra tá gravando videozinho com a nova arma épica grosa né caraca mano fiz 23 skill mano ele fez 24 só que eu fiquei mais vezes ali dentro do ponto mano partidinha GG top demais é minha classe de PDW que eu utilizei nessa gameplayzinha foi essa boca supressor monolítico cano leve estendido bip coronha de ataque mip vantagem mãos leves pra recarregar mais rápido mas caso você não queira utilizar os mãos leves utiliza o RM porque as vezes em algumas vezes aqui nessa gameplay se eu tivesse de RM eu tinha dado parado e tinha matado o inimigo e aqui no cabo a fita erente granulada certo então essa daqui é minha classe de PDW eu gostei bastante achei a arminha bem forte bem gostosinha de estar utilizando tem bastante munição uma arma bem equilibrada não é meta porém é utilizável certo espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo deixe um like se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo tchau